Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com você sobre os cartões de crédito da linha Sorocred Silver e da linha Sorocred Gold, tá certo? Mas antes de falarmos do Sorocred, eu gostaria de solicitar a vocês que se inscrevessem em nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda no nosso Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp e também no grupo do Telegram 011 94975 0711 e também que compartilhassem nosso vídeo para o pessoal aí para ajudarmos a comunidade de cartões de crédito alta renda a crescer ainda mais, tá certo? Já estamos chegando nos 16 mil inscritos e daqui uns dias estamos chegando nos 20 mil já inscritos graças a vocês aí, tá bom? Vamos lá então falar do Sorocred. Sorocred trabalha com as duas versões, tá certo? A versão Gold, a versão, desculpa, Gold, tá certo? E a versão Silver dos cartões Sorocred. Eles te dão até 40 dias para pagar sem juros, igual um cartão da Visa, Master, Elo, Dynes e América Express. Até 40 dias para pagar sem juros. Você pode fazer pagamento de contas de água, luz e outros boletos através dos seus cartões Sorocred, tá certo? Também você pode solicitar um cartão adicional, né? Você tendo um cartão de crédito da Sorocred, você pode solicitar um cartão adicional caso você queira, tá bom? Tem também o programa de pontos, super pontos Sorocred, né? Tem também a linha de crédito pessoal que você pode solicitar, a linha de crédito pessoal. Tem também investimentos que você pode contactar o agente e fazer investimentos com o pessoal do Sorocred, tá certo? O que mais que nós temos aqui do Sorocred? E tem os serviços de SMS, a fatura pelo site, acesso pelo site do Internet Bank e do Sorocred, tá certo? É um cartão de crédito aceito em milhares de estabelecimentos por todo o Brasil. Aceito nas máquinas da rede, na máquina da Cielo e agora com a nova autorização do Banco Central, né? E na GetNet, na Beam, em todas as máquinas de cartões de crédito, deverão ser aceitos os cartões Sorocred, tá certo? Então, é um cartão exatamente como aquele do Hipercar, que vocês devem conhecer aqui no canal. O Hipercar só aceitava na rede, de repente já passa na Cielo, passa na GetNet e milhares de outras maquininhas de cartões que vocês já sabem, tá certo? Vamos então falar dos juros, porque tá muito bom falar do que tem aqui, que é um cartão de crédito, pode parcelar também, dependendo do estabelecimento comercial, pode fazer parcelamento, pode pagar pelo rotativo de uma vez só, ainda não pode pagar na segunda fatura mais o rotativo, tem que parcelar, né? Você pode fazer empréstimo pessoal, como eu já falei. Taxa de juros. Então, vamos falar um pouquinho das taxas de juros. Então, vamos lá. O cartão, anuidade do cartão básico, anuidade 83 e 88, anuidade do cartão diferenciado 119 e 88, porém você só vai pagar anuidade dos cartões se você usar o cartão. Então, por exemplo, você parcelou em 10 vezes, você vai pagar 10 vezes a anuidade parcelado, tá? Se você não fizer compra nenhuma no mês, você não vai pagar nada de anuidade, tá? Certo? Então, já tem outros cartões que trabalham dessa forma, você só paga anuidade se você usar. Se você não usar, você não paga anuidade, tá certo? Taxa de juros. Tarifa, se você utilizar as lotéricas, R$6. Fornecimento da segunda via de cartão. Fornecimento da segunda via de cartão, R$10,99 para emitir a segunda via, tá certo? Utilizar nos canais de atendimento para retirada em espécie, nos caixas eletrônicos, R$7,50, tá certo? Se você fizer um pagamento de um boleto, aí tem que verificar se vale a pena. Se o boleto custar, por exemplo, R$2.000, você vai pagar R$41,30 por boleto pago. Então, é caro. Anuidade para pagar um boleto é muito caro. Fiquem atentos a isso, tá? Avaliação emergencial do cartão, se você estourar o limite, por exemplo, tem R$2.000 de limite, e eles te dão aí R$2.500, esses R$500 que você usou acima dos seus R$2.000, você vai pagar R$19,99 de avaliação emergencial, tá certo? Tabela é saldo, faturas por SMS, R$0,99. O que mais nós temos aqui? Crédito pessoal, juros R$19,99 ao mês. Multa por atraso, 2%. Aí eles têm crédito de veículo, CDC, capital de giro, que é para empresas, então, aí eu não vou entrar nesse mérito não, tá bom? Então, vocês viram aí que tem crédito pessoal, as taxas de juros que eu falei para vocês, tá certo? E agora nós vamos entrar no programa de fidelidade. Como que funciona o programa de fidelidade do Sorocrédio? A cada R$3,00 que você gasta no cartão Sorocrédio, você ganha um ponto. Então, a cada R$3,00 que você usa nos cartões Sorocrédio, você ganha um ponto. E juntando esses pontos, você pode trocar no programa Super Pontos, que é do Sorocrédio. E trocar por prêmios, né? Você vai lá no site, cadastra, entra com o seu CPF, com o seu cartão, e você terá acesso ao catálogo de prêmios do Sorocrédio, tá certo? Bem simples, bem legal também o programa deles, né? E um cartão bacana. Se você ver que, por exemplo, se você for comprar à vista e pagar à vista, você tem aí R$6,00, R$7,00 de limite, gasta R$1,00 e paga R$1,00, não tem juros nenhum. Só vai pagar anuidade parcelado, logicamente, aquele valor que eu falei, dependendo da modalidade do cartão, do dia que você usar o cartão. Então, é um cartão legal, sim, tem um branco com um programa de fidelidade, apesar de ser uma bandeira da Sorocrédio, mas agora é aceito nas maquininhas de cartões, né? Então, é um belo de um banco, né? De uma instituição financeira também, que vale a pena caso você não consiga outros cartões. Ele tem até a modalidade gold, né? O gold já é um cartão acima do silver. Então, você percebe que já é um belo de um cartãozinho nessa modalidade desse cartão, tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje, falando sobre o Sorocrédio. Para pedir ele, é www.sorocrédio.com.br. Você pede pelo site mesmo, ou ligando pela central de atendimento, ou nas filiadas que eles têm aí espalhado pelo Brasil. Quero mandar um abraço hoje para o Paulo Silva Costa, da Paraíba, no bairro... O bairro eu não consigo lembrar aqui, Paulo, meu amigo, me perdoa, mas é na Paraíba, Paulo Silva Costa. Um grande abraço aí para o pessoal da Paraíba, que assiste o nosso canal, que dá uma audiência maravilhosa para o nosso canal aqui, Cartões de Crédito Alta Renda. E também um abraço para o Marcos Paulo Ribeiro, do Rio de Janeiro, que está pedindo um abraço. Estou retribuindo aí o abraço para você, Paulo, meu amigo, e Marcos também, do Rio de Janeiro. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.